rapaz que lugar bonito hein tá ficando bonito hein tá ficando bonito trem ó rapaz tá ruim negócio aqui viu tá ruim com o naré e olha que lindo cara e esse julho pega mesmo velho e aí o pescador raiz é isso aí ó aí contra a ira pega traíra e aí o parque lugar bonita em e aí 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 que que a з fita é e aí é e aí e aí e aí e aí é e aí cara eu não trouxe aí para você eu vou pegar lá um potinho para você pode soltar ou é seu peixe hein mas é bonito aí eu vou eu vou ouvir nessa brincadeira aí também pô ó essa aqui para você quebrar um gás vou pegar uma um pouco ali para você não pode ficar de boa aí para ficar sossegado eu pego aqui para você vou pôr no seu potinho aqui o rapaz não deu nem tempo de eu começar a pescar o julho já já pegou dois tucunaré bicho pega mesmo e tem boca não e agora eu vou começar a pescar em dar um pouco de vento o bambuzeiro aqui eu vi uma tilapona naquele cantinho ali vou tentar tentar pegar elas lá tem bode capivara aqui ó é normal né e eu vou ficar quietinho aqui agora pessoal eu vi uma tilapinha aqui ó saiu de bora essa noite aqui e foi para lá e dá uma cevada aqui eu vou jogar um minhoquinha ali para ver lá nem belisca julho a tilapia acho que tá desolvando ainda né e eu peguei o trecho terceiro já pegou outro tá brincando e tudo bem forte E aí e eles estão aí mesmo viu chegou a cantar velho chegou a cantar a varinha moço e eu quero que a tinta vai ver se é como é que nós vamos pegar isso é porque você vou né e será que é por causa disso Júlio e não é porque eles estão aqui mesmo e eu peguei o segundo que você vê bem aí ó E aí E aí E aí E aí o 4 a 0 é você que manda é você que manda tá saindo pequeno mesmo pelo jeito só tem pequeno vai vamos ver se tem pequeno tem grande e é se caso pegar maior é né só tem uma corda comprida aqui é essa mesmo E aí E aí e esse é diferente aí meu e aqui qualquer coisa é só mas ó você vê essa corda sua está bem amarrada aqui que eu não tô entendendo precisa amarre o seu aqui ó ver aí Ah soltou aqui já vou amarrar na outra comprida aqui ó pera aí pera aí senão pera aí um pouquinho o 4 a 0 hein E aí pode pode a corda tá aí é rapaz me pega mesmo eu vou deixar uma armada nesse canto aqui ó com tripinho trouxe tripinho aqui ó o tripinho aqui é top bairro aqui ó e aí e fede E aí o trem fede que dá medo E aí E aí e de repente e é e é e eu vou jogar que eu quero amarrar ela não sair vir aqui ó que não vai ficar meio longe dela né eu chamo amarradinho aqui na espera e tu cura tu cura E aí E aí e maiorzinhos aqui ó ó mas pelo jeito também é bom eu não sei dizer mas será que nessa lagosta quando a cresce às vezes pode crescer né é meia pequena essa lagoa né E aí bonita tá lindo lindo só tem azul aqui cara só pegou azul por enquanto foi soltado aí né o que tá vendo alguma coisa não pode ser E aí é mais de parma você consegue colocar ali vou jogar atrás de sei na grama aí ó e a mãe na expectativa varinha na água aqui tem uma do Júlio o que tem uma minha aqui ó E aí e tem outra de espera ali ó de 4 metros joguei com tripinha de frango ali ó e ver que vai dar aí lá naquele canto lá eu tentei umas artificial lá não teve sucesso não teve resultado nenhum E aí e nós estamos pegando o tucunaré aqui nessa beirada aqui ó engraçado que só pega esses de 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 parma e pouco aí não pega maior não sei se é o tamanho da lagoa eles não cresce não sei o que que é e por enquanto o julho pegou quatro eu peguei um nós soltamos três o quarto dele ele segurou tá ali no bornazinho e o que eu peguei também não é segurando tá ali vamos ver que nós faz aí se sair maior nós vamos soltar aqueles ali e foi lá no cantinho lá irmão pegar eles pegam as tilapas lá que eu vi uma uma tilapona lá mas a tilapia ainda não tá comendo não tá comendo elas estão com filhote ainda vai mais uns 15 e 20 dias ainda e também daqui a pouco não vai fazer um armoço aí e eu abri um pocinho aqui ó e joguei tripa aí tipo de frango vamos ver se pega uma trairona aí rapaz se tivesse trazido lambari vivo ou lambari morto mesmo queria ver se não pega uma traíra aqui eu mudo meu nome se não pegar uma traíra aqui no lugar desse aqui você tá doido e aqui tem outra represão aqui que deve tá cheio de traíra também olha que coisa linda a próxima vez que você já vai vir mais preparado e fica até de noite e é isso aí o juro eu quero ver não ter traíra aqui rapaz eu quero ver não ter traíra aqui tô com fome já e eu abri um pocinho aqui ó e joguei tripa aí tripa de frango vamos ver se pega uma trairona aí o rapaz tivesse trazido lambari vivo ou lambari morto mesmo eu queria ver se não pega uma traíra aqui eu mudo meu nome se não pegar uma traíra aqui no lugar desse aqui você tá doido e aqui tem outra represão aqui que deve tá cheio de traíra também olha que coisa linda a próxima vez que nós vim aqui nós vai vir mais preparado e fica até de noite ó é isso aí é isso aí o juro eu quero ver não ter traíra aqui rapaz e euimando ter traíra aqui tô com fome já, hein eu abri um pocinho aqui, ó e joguei tripa aí tripa de frango vamos ver se pega uma trairona aí rapaz, se tivesse trazido lambari vivo ou lambari morto mesmo queria ver se não pega uma traíra aqui eu mudo meu nome se não pega uma traíra aqui não guarda esse aqui, você tá doido e aqui tem outra represona aqui que deve tá cheio de traíra também olha que coisa linda a próxima vez que ela vem aqui ela vai vir mais preparada fica até de noite olha isso aí vem, Júlio quero ver num tetraíra aqui, rapaz quero ver num tetraíra aqui tô com fome já, hein vou dar uma conferidinha ali na varinha que o Júlio armou ali e já tá na hora, né tá na hora de tomar aquele energético oh, maravilha a bolinha dele ali, ó ah, ele armou aqui, ó mas não é aqui que eu vi não é aqui que eu vi a tilata olha que lugar pra traíra ele não amarrou nada, rapaz o peixe é doido mesmo pegou surto aqui nem mexeu na minhoca a hora do almoço agora dá uma parada mesmo ela vai dar uma descansada agora também fazer um frito e o peixe, pelo jeito, vai bater depois das três esse fogãozinho é prático, hein aí, ó qualquer cantinho você ajeita, você coloca eu aproveitei esse pallet aqui porque tá muito vento eu pensei que o vento ia diminuir, aumentou vou colocar essa essa tampa aqui também pra ver se ele consegue fazer um fritão aí, ó vou carcar o óleo aí pra esquentar e temperar o bife chegou a hora da fome papai, que fome que eu tô trouxemos uns bifão aqui, ó fraldinha vou temperar aí e jogar na chapa ali e tem uma calabresa de acompanhamento negócio bem simplesinho mesmo basicão cortar o limão aqui, ó joga um limãozinho sem muito segredo joga um temperinho eu vou botar o óleo pra esquentar ali ó, pra vocês verem como é que é o esquema não tem muito segredo não meio do mato só limão e sal depois tira a semente aqui, ó e carca no óleo quente, ó já era deixa uns 10 minutinhos aí, ó já vou picar essa calabresa aí, colocar um óleo pra esquentar ali e já era ó, o óleo velho já tá atorando já, hein ó, bifão, ó vamos ver o barulhinho vamos ver o barulhinho meu amigo que cheiro gostoso que cheiro gostoso isso aí que tá com fome agora aqui o segredo é o seguinte, ó você joga umas calabresas aqui do lado pra soltar o sabor na carne, ó deixa o pau torar aí daqui a pouco, né vai dar uma tombada no bicho e já é o negócio é comer ele mal passado, é mais gostoso fraldinho, gorda tá ficando bonito, hein tá ficando bonito o trem, ó rapaz tá ruim o negócio aqui, hein tá ruim fazer um lanchinho pra você fazer um lanchinho pra você que você merece chega pra cá comer um lanche ó top da galáxia, hein hum dá uma parada agora pegou mais nada olha, é bom comer um lanche aqui daqui a pouco não é válido pescar eu tô achando que o peixe vai bater depois das 3, 4 horas mais ou menos vai pra você ver o homem não para nem pra comer fiz outro lanche pra ele saiu comendo aí ele foi tentar achar um buraco lá pra entrar, descer pescar nessa outra lagoa aqui, ó tá indo uma arremessa aqui e eu vou abrir um guaraná aqui um guaranázinho, né guaranázinho de boa bom demais bom demais estou com o naré deu uma parada agora não é vai tentar pegar umas traíra usando traíra de isca vê se tá bom desse jeito aí vai pegar um vai pegar um não, isso aí precisa pescar você não vai pescar com ela vou tentar bater um sapinho ali embaixo eu acho que tem traíra nesse canto aí mesmo onde você vai jogar aí fala pra mim se não é um lugar propício pra jogar um sapinho em rosco aqui, ó ó vamos lá o que nós vai fazer não tem nenhum em rosco aqui vamos lá O que é isso virou aí? E aí 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 Pegou a lá Julho pegou lá a bonita E aí E aí quem que veio nos visitar E aí E eu vi que ele tava fazendo barulho no mato mesmo E aí 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 Não tem medo não E aí Pescador raiz é isso aí ó Aí ó Com traíra pega traíra É Pega aí sua trairinha É sua Trairana de filé velho Ó É fraco não Pescador raiz Não tem pescador Nutella né Se vier aqui Se vier aqui cara Não desce nem do carro Eu tô com quatro varas armadas ali Mas nem beliscou cara Acredita? Nem beliscou Nem beliscou Temer chegar cedinho aqui viu né Sair de lá umas 6 horas Deixar tudo pronto um dia antes Segunda Deixar lá Que é o último dia Sair de lá 6 horas da manhã Quando é 7 horas nós tá aqui já Carriando o dia É Tem quatro varas armadas aí ó É isso aí pessoal Final de pescaria Próxima vez que a gente vir aqui A gente vai trazer lambari vivo Dá até pra trazer o caiaque aqui ó Ó o carro fica pertinho na sombra Dá pra descer o caiaque aqui ó Lá do outro lado de vez em quando Tô vendo uns peixes bater lá Bem no cantinho lá Não sei Pode ser traíra Pode ser tucunaré As varinhas tá armadas ali ainda Mas O mais grosso eu já guardei dentro do carro Já tá tudo meio no jeito Tem mais uma varinha lá no canto Que eu armei Que eu vi umas tilápia Hora que eu cheguei perto assim ó Umas quatro cinco tilápia saiu assim ó Então eu deixei uma varinha armada lá com minhoca E vim pra cá Não aguardo aqui Mas Chegar lá não tiver nada Eu já vou Recolher já Fechar as varinhas Guardar tudo aí Deixar Tudo no jeito O Julio tá lá do outro lado Lá no Ele foi da volta nessa vago de baixo E ele tá voltando ali Daqui a pouco nós já vai embora Só aguardar ele chegar aí Tu viu Vou lá recolher a varinha lá Ver se pegou alguma coisa Vamos lá ver se pegou lá Vamos lá Vamos lá ver se tem alguma Vamos lá ver se tem alguma Uma ação de peixe aí Tá vendo ali Elas estavam tudo ali A hora que eu cheguei aqui ó Saiu umas quatro cinco se foram pra lá Mas tem peixe Mas tem peixe Já deu pra ver que tem peixe né Lagoa é boa de peixe E o Vitilápia Pegou Traíra Pegamos Toconarézinho aí Toconaré que eu não sei Se cresce mais que isso Tem Toconaré grande aqui Porque todos que pegou Tudo mesmo padrãozinho Porque se for ver Essa lagoa não é muito grande Então sei lá Se eles não crescem O que que acontece Mas Tá bom Bom dia gostoso Fizemos um fritão aí Linguiça calabresa Fraldinha frita É gostoso Passamos um dia gostoso mesmo Beleza isso aí pessoal Até a próxima pescaria Toconaré